Música Salve, salve galera do Rock Talk Show com o Kid Sangale Estamos aqui diretamente em Nova Prata nos estúdios da Eclética Centro de Música E um dia especialíssimo pra mim, principalmente, receber essa galera aqui Meus irmãos, camaradas da Picanha de Chernobyl Quem sabe a banda de rua mais famosa do Brasil ou com mais repercussão E temos, digamos assim, a grande satisfação de termos um pratense, que é o Chico, da banda Fazendo parte da banda, outros pratenses já passaram Mas a banda agora, a consolidação da banda se deu com esse último trio Que está montado há algum tempo, com o Ratão na batera Com o Matheus Mendes no vocal E estão rodando o mundo e o Brasil por aí, espalhando som Espalhando a música deles, mantendo o rock and roll vivo, o que é mais importante E vamos bater um papo bacana, descobrir um pouco sobre as histórias da banda O que eles pensam pro futuro E vamos ver o que vem por aí da Picanha de Chernobyl Bom galera, então sejam bem-vindos à Nova Prata novamente A Eclética, que eu acho que vocês não conheciam ainda Que também é um centro que a gente mantém a música viva E incentivando as crianças e os jovens A seguir em contato com a música, que é muito importante Vamos começar então falando sobre o surgimento da banda Como é que ela surgiu, aonde surgiu Como é que foi esse primeiro movimento Chico, fala um pouco pra nós sobre isso Primeiro eu queria agradecer o convite Pra mim é muito legal voltar pra Nova Prata Eu que nasci aqui, sou amigo do Babalu de infância A gente já tocou muitas vezes Ele inclusive tocou na banda, a gente fala Mas é muito legal visitar esse espaço Porque o segundo show da minha vida eu fiz aqui Com o professor Balzan, de violão Walter Balzan E vim muitas vezes aqui, tá bem bonito Então Nova Prata eu sempre falei Sempre que eu falo da minha cidade Eu falo como um celeiro de grandes músicos Aqui é impressionante Uma cidade do tamanho de Nova Prata Ter tanta gente boa na música Eu acho que o Babalu, o Gevago, o Gabriel, o Gogue Essa Turma, o Bibi Tem o Naldo, o Frisonto O Lucas também tem um papel muito importante Porque a música é uma arte que influencia positivamente nas pessoas É uma forma de tu se conectar com um instrumento e criar música Eu acho que vocês estão de parabéns por isso Eu acho que só tende a crescer o número de músicos e pessoas De todos os estilos musicais a surgirem na cidade e região Então vocês têm uma participação legal nisso E eu fico muito feliz de voltar e estar assim A banda começou em 2008, cara Em Porto Alegre A gente era tudo de Nova Prata, mas a gente morava lá E foi no intuito de fazer uma música Eu e o Gordo Schmidt A gente estava caminhando Vamos fazer uma banda Então a gente fez a primeira formação Éramos todos pratenses Daí a gente lançou um disco em 2000 E só o Morcego, que era o vocalista aqui A Festa Cipher, mas de Porto Alegre Mas a família é daqui e tal A gente se conheceu aqui Então a gente lançou um disco em 2009 Começou a gravar em 2008, 2009 a gente lançou O primeiro disco, Independente A gente... Foi legal porque o Christian Ralf gravou uma música nossa, dupla Depois a gente ganhou o concurso da Polar De banda independente E com o concurso a gente ganhou a gravação de um disco Que foi o Velho Bar Que daí Jaco Babalu nas baquetas E o Matheus no vocal A gente gravou esse disco em 2011? 10? 10 A gente gravou em 2010 Excursionou pelo Estado Fez bastante show Tocamos em festivais Só botando um parênteses Essa primeira formação da picanha Ela tinha uma sonoridade diferente, né? É Ela tinha uma escurra É o amadurecimento É o amadurecimento normal, né? Se tu vai pegar, sei lá, o disco dos... Claro que a troca de integrantes também influencia Mas é o amadurecimento De tu tá começando uma banda Tá surgindo do nada Tocando ideias Então acho que a picanha de Chernobyl Até hoje ela vai se... Sempre que muda alguém Muda uma peça importantíssima pra uma banda E consequentemente a sonoridade Então da formação do primeiro pro segundo disco Só ficamos eu e o Gordo Que daí entrou o Matheus no vocal Tu entrou na bateria E a gente era um quarteto, né? Depois da gravação Que a gente convidou o Lucas Boschetti Também aqui de Nova Prata Pra tocar a guitarra Então daí a gente ficou um quinteto, né? Que foi essa... Toda essa... Essa parte de divulgação do Velho Bar Aí a gente foi pra São Paulo Naquela turnê Incrível Até porque quem quiser assistir Tem um documentário Procuro Sonhos no Varal Que é sobre essa turnê Que a gente fez em 2012 Com a banda Os Vespas De Cachoeirinha Que é uma banda bem legal Um power trio E aí a gente decidiu ir pra São Paulo Continua essa parte Ou pediu o começo da banda Eu já tô indo até agora Não, eu acho interessante Que eu acompanhei um pouco isso Por fazer parte da banda Nesse segundo momento Que mudou Cresceu, digamos A banda em número de integrantes A música ficou mais densa Mais cheia de elementos, né? E o Acréscimo do Andy Marshall Que pela primeira vez Então a gente tinha um cinegrafista Que gravava e registrava as coisas, né? Que eu acho que hoje em dia É muito importante o vídeo, né? Às vezes até mais do que o áudio Hoje em dia o vídeo Talvez seja a forma mais veiculada Que as pessoas mais procurem Eu acho que foi isso que também Deu uma baita espalhada na banda, né? Ele é um artista, né? Então eram os vídeos Mas ele também criava ideias De apresentação Antes da banda entrar Coisas visuais pra gente, né? Era uma parada que a gente era meio cru E ter alguém que Uma força de fora, assim Que acabou entrando, né? No grupo, assim Que tirasse um pouco Esse receio da gente De fazer uma coisa diferente E tal, né? E foi bem Foi um papel bem importante Que ele teve, né? Um outro capítulo Que eu lembro Que foi também bem marcante Dessa época E que ajudou bastante Foi o contato com o irmão Do Beto Bruno, né? Sim, sim Que ele conseguiu Alguns shows de abertura Da Cachorro Grande, né? Pra banda Também isso aí Também possibilitou Que a banda Tocasse em lugares Em festivais Em lugares de feio É, e outras regiões Porque a gente Nós morando em Porto Alegre Vocês morando aqui Então a gente tinha Meio esses dois nichos De lugares que a picanha Amaral também Porque tudo lugares Que tu conseguia Algum outro show Ele conseguiu fazer Com que a gente pudesse Ir pra, sei lá São Borja Ijuí Passo Fundo Que o primeiro show Que o Matheus fez na banda Foi tu também, né? Sim Foi num festival Sei lá Tinha umas duas mil pessoas No primeiro show Mundo rock Mundo... Não Mundo rock Mundo... Mundo livre, talvez Mundo livre Era lá num pavilhão Na saída de Passo Fundo Que é um lugar imenso Que tem lá No Palazzo? É, no Campo Palazzo Isso aí Então foi, pô Primeiro show, né? Tinha, na real Foi como se fosse O primeiro show da banda Porque naquele show O Bosca também tá Foi logo depois Que o disco nem tinha saído, né? O disco tava Tinha saído single Eu acho Na internet Então o primeiro show Dessa formação Ser pra uma galera Assim Foi bem massa E a gente saiu bem, né? Foi legal Eu acho massa Eu achei massa também A reação do Andy Que a gente tava O Andy tava no pacote Do disco O Velho e o Bar Como pra fazer a foto Do disco Ele era contratado Do Marquise Não, não Da produtora Que organizou o festival Que organizou o festival Ele tirou as fotos Do festival Foi ele e tal E aí ele recebeu Lembra que ele recebeu Os áudios da banda E ele pirou assim Nos áudios Ele escutou Ele disse Cara, que sonzeira E aí quando a gente Levou as imagens Do show de passo fundo Ele ficou decepcionadíssimo Lembra? Ele disse Cara, eu via Um show assim Eu imaginava as pessoas Pulando, se rasgando Uma loucura E vocês tão ali Tocando no palco Ele disse Não, não Isso tem que melhorar E tal E aí eu me lembro Que isso aí foi Um start gigantesco Foi, foi Aí ele encabeçou Encabeçou a banda mesmo Não, vamos Aí que a gente começou A falar sobre o videoclipe De ele fazer um videoclipe Aí ele entrou mesmo Na banda Ele tinha Ele morava No Morro Santa Tereza Lá ele tinha Ele tinha aberto A casa dele Pra criançada lá Usar computador Pra ajudar A criançada carente lá Eu comecei a dar aula De violão lá Pra dar uma força E a gente começou A frequentar ali Era um ponto Que a gente ia, né Então foi uma parada De ele curtir o som Imaginar uma coisa Que naquele show Não foi E também Da amizade Que se criou, né Se criou uma amizade Bem legal Então foi um Cara bem importante Pra gente, assim Bem importante É verdade Apresenta o amigo Aqui, Chico Aqui, ó Nós veio junto com a gente De São Paulo O Brunão Bruno Kubels Veio nos ajudar Baita brother Ele é um cara Que a gente conheceu Tocando na rua E da mesma forma Que o Andy Virou nosso amigo E até tirou férias Pra vir junto O que fala? Não lembro não Fala com a galera É, vim com a gurizada Conheci eles há uns Quase três anos atrás Na Paulista ali E não desgrudei mais Amizade foi se criando E tal E aí eu desci com a gurizada Aqui Estou ajudando aí Na turnê Agora é cartaz E o Zina Continua na parada? Continua O Zina é um dos Que a gente conheceu Em São Paulo Nessa turnê Ele até Outra turnê Foi ele que veio E essa O Bruno Zina O Milton Tem uma galera Que 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 tá nos ajudando Tipo nos ajuda Passando chapéu Às vezes sendo de hold Porque é uma banda Independente né cara Então o fluxo de grana Ele não é grande Pra tu Pra tu ter uns caras Contratados Assim Que tu tem um salário Né Então É mais os amigos Que nos ajudam Claro que eles recebem Pelo trabalho e tal Mas é mais legal ainda Porque são pessoas Que são de nossa confiança Pessoas que Que visitam nossa casa Que Tão junto Quando a gente tá gravando Que viajam junto Que são parcerias São pessoas que Eu acho que toda banda Tem Tem que ter pessoas Que Não só que toquem Mas que tá ali Pelo mesmo amor à música Pelo Pelo bom funcionamento Da equipe E o Brunão É um especial Desses aí Um dos mais especiais Apesar de ser palmeirense E daí A partir do momento Do Velho e o Bar Então Terminando a turnê De São Paulo Voltando pra Porto Alegre Que houve a ruptura Da banda Que digamos assim Eu encaro isso Como uma diferença De planejamento De vida De cada um Então Eu acho que Eram momentos diferentes O gordo Tava tendo filho pequeno O Lucas Tava fazendo Tinha vaga Na universidade federal Eu tinha projetos aqui Com a minha esposa E com a escola de música Então a gente Naquele momento A gente rompeu Musicalmente Claro né Porque a amizade Sempre E eu sempre A gente sempre acompanhou Vocês muito daqui Consumiu os produtos Compartilhou vídeo Curtia as coisas E tentava acompanhar De alguma forma Isso Mas aí Começa um capítulo Diferente E que mudou A história da picanha Que é a ida Para São Paulo Em definitivo Que a gente foi Há uma primeira vez Juntos Fazer a turnê Do Velho e o Bar Voltamos E daí O Matheus O Chico E o Andy Foram definitivamente Para São Paulo Como é que foi O início Dessa vida lá Como é que foi Sim Primeiro que O Matheus pode falar Essa parte Mas é O legal é Que quando tu vai Eu e o Babalu A gente já tocou No Automatic Retarder Que é uma banda Que a gente tinha Um projeto também Então Bandas é O cara acaba vendo Que muitas das vezes As bandas Se separam Depois juntam E depois um toca Com o outro Eu também já toquei Na Rock and Stone E tu também São coisas da vida Assim né Foi a gente Vislumbrou Que pelo cenário Que a gente Via aqui Que a gente Nunca desmerecendo O nosso estado né Pelo contrário A gente valoriza As coisas boas Que tem aqui Mas a gente decidiu Ir pelo sentido De que São Paulo É muito grande E que tem muita oportunidade Pra poder viver Da música autoral Que é muito difícil O Rio Grande do Sul Infelizmente Nos últimos anos Ele acabou sendo O espaço Pra banda autoral Eu lembro quando eu era adolescente Eu lembro quando eu era adolescente Tinha dezenas de bandas Que tocavam nas rádios Em Porto Alegre Que até vinham fazer show Aqui em Nova Prata E enchia E ficou um pouco tomado Pelas bandas cover Então a gente Não conseguia ver um espaço Tanto é que a gente Não tocava Fim de semana Em Porto Alegre Porque fim de semana Em Porto Alegre Era só banda cover Banda autoral Não rolava A gente tocava durante a semana E tal Então a gente A gente Tava nessa Nessa ideia Que por Essas circunstâncias Que tu falou Acabaram que A gente se desvinculou Mas sempre com amizade Eu e o Babalu Desde pequenininho Assim a gente Amigo Até as roupas Que não serviam mais nele Vinha pra mim É muito legal É ele sempre me tratou bem Ele sempre foi amigo E foi um dos caras Que quando eu comecei Eu vinha pra Nova Prata Mas eu não tocava em banda Mas eu sempre compunha Sempre fazia coisa E o Babalu Foi o primeiro cara Assim Que eu considerava Um baita de um músico Assim que disse Pô Chico Vamos trabalhar Vamos fazer uma Tocar esses teus sons Aí vamos ver Qual é que sai A gente acabou Ensaiando em Porto Alegre Nós dois Quando ele ia pra lá A gente ficava tocando E aí me deu uma confiança Pra eu querer mostrar Minhas músicas E fazer som E tal Então a gente tem Uma relação muito bonita De milênios Mas o Matheus pode falar aí Porque senão Vou ficar só eu falando Sobre o começo da vida lá Como é que foi Foi bacana Porque a gente morou Todo mundo junto E também o Pedro Marini entrou Pro baixo Ele já tinha Entrado em Porto Alegre Ainda né Não Ele foi de brother Junto pra São Paulo Não Ele tinha Eu morava com ele Ele só não tinha tocado E é meu cunhado Até hoje Então a gente tinha Uma ligação forte Eu disse pra ele Ó cara É a tua chance Vamos lá Vamos ver o que que dá Só que ele teve muita Muita dificuldade Então não rolou Essa parte dele Tanto que a banda Ela virou um trio Mas sendo bem breve O que aconteceu Em São Paulo No começo Foi uma criação De músicas Torrencial Porque a gente não tinha Uma banda de fato Então a gente tava Indo em busca De baterista Entendeu Tava uma época De muita mudança Na vida de todos Na verdade Então resumindo Assim foi uma época Que a gente pôde Criar muita coisa Conviver junto Aproveitar Entendeu E em seguida A gente começou A experimentar a rua Por causa de uma banda Lá Mostaxos Apache Inclusive A maioria é gaúcha Aqui só tem mineiro E tal E É uma banda Que a gente respeita muito Desde sempre E foram eles Que 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 também Nos 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 confidenciaram Assim Esse segredo Porque era uma coisa Que ninguém sabia direito Se Nossa Se eu tocar na rua O que vai acontecer Será que vão Tirar minhas coisas Como é que é E eu me lembro Até hoje Que a gente foi Na esquina da Augusta Com a Paulista Primeira vez que a gente Tocou na rua Acredito que a gente A gente tava com Não tinha aparelho nenhum A gente pensou Tá vamos lá E vamos tocar A gente sentou Assim numa esquina Todo mundo passava Na nossa frente Assim Ninguém olhava Assim A gente tava Nossa Nossa velho Que Tem alguma Tem alguma coisa aí Que a gente tem que aprender Então A gente foi aprendendo E tal A gente começou Tocando em frente A galeria do rock Que é um ponto Referencial Pros roqueiros Vamos pra lá Do Brasil Do Brasil Então em frente Tem o lago do Pai Sandu Que a gente montava As coisas ali A gente levava tudo Na mão Aliás Tinha nem carrinho Então era uma vontade Doida Assim De botar em prática A banda Assim novamente Entendeu Zeppelin Rock Bar Possui um estilo próprio Onde o elemento principal É o rock and roll O bar oferece bebidas De qualidade Shope artesanal E drinks especiais Além das deliciosas E tradicionais pizzas Do Bep Muito mais que um lugar Para sentar e beber O Zeppelin Rock Bar É um espaço Para o seu happy hour Com a família e amigos Todas as sextas Com música ao vivo Zeppelin Rock Bar Soal em Veranópolis Mas daí depois foi mudando muito Eu entrei para o baixo Virou um trio A gente teve Teve uma até que tu tocou a bateria Tu lembra? Teve uma Nossa, o batera não pôde ir A gente fazia todo sábado É E o Pedro tocava baixo na época E o Matheus Para a bateria Nós fizemos os três Ficou bem legal Bem legal Só jam, né? É, jam Foi jam Enfim, teve várias coisas Nossa O que a gente passou na rua De coisas boas E coisas ruins Que nos fez aprender Assim, ó Foi milhares Amadurecimento artístico E pessoal Não, e humildade Sabe por quê? Porque tu Na rua Tu tem que prender a atenção Da criança até o idoso Entendeu? Então tem músicas Que não funcionam, cara Então assim, ó Tu sai com essa música fora Ou faz alguma coisa Com essa música Tentou uma, tentou duas Não rolou, tá fora Então é um termômetro ótimo Assim, não só pra tu Ser cara de pau Porque tem que ser cara de pau Tu ir lá Montar as coisas Botar tua cara a tapa E não só as dificuldades Que não são tantas, né? Na verdade é um prazer Tocar na rua imenso Mas a gente fez, pô Mais de Quantos shows a gente fez? A gente já fez mais de mil Na rua Nossa Porque a gente faz De três a quatro shows por dia Quando a gente toca na rua E a gente já Chega lá Fiz história, né Babalu Eu tenho tudo catalogado lá Eu quero ir pro Guinness, entendeu? Essa é a minha pira Eu quero ir pro Guinness Então eu tenho todas as pastinhas Com as fotos do dia E a gente já saiu mais de 400 E alguma coisa 400 e poucos dias Que a gente já tocou na rua Daí tipo, chega lá cedo Monta o equipamento Fica por ali Faz um primeiro set Dá um tempo Deixa circular Quando a gente começou a tocar Não tinha isso aí Que a gente faz elétrico Sacou? Tinha os Mustache Tinha a dupla caipira Sertaneja Tinha o cara do violão sozinho O cara da gaita sozinho A gente foi, sei lá Um dos primeiros a ser uma coisa De banda mesmo De rock and roll Então, cara A gente Que nem o Matheus falou A gente não sabia Então a gente começou A mapear os lugares do centro A gente tocou por todo o centro De São Paulo E aí ia vendo Onde que dava mais público Onde que dava mais Quase isso aí Quase isso aí Quase isso aí Que foi no começo Aí a gente Mas depois a gente resolveu Entrar pra chinelagem Não, vamos tocar em volume Nesses caras aí O grande segredo O grande segredo da rua Que é legal É porque Quando a gente começou Era uma matéria Entendeu? Não tinha aquilo lá Era um As pessoas paravam Nunca tinha Hoje tá popularizado Hoje tem um monte De gente tocando A gente já falou Pra centenas de pessoas Vieram perguntar Ao longo do tempo Como é que faz Pra tocar na rua E tal Então Hoje é popular Então hoje a gente Tem que acordar cedinho No domingo Pra pegar lugar na Paulista Porque já tá Quando nós começamos Nós chegava lá Virou um produto já Virou Tocar na rua E ali é um centro Né, cara Porque o fato De tocar na rua Possibilitou a gente Pra todas as televisões Do país Pra rádio Matérias Isso aí Porque o cara tá passando Vai fazer uma matéria Tá nós ali, né É, uma coisa que o Matheus Falou que eu achei muito legal Da humildade O lance do clipe Do Anhangaba Blues, né Que só com pessoas Da rua Pessoas ali que Isso eu achei Uma sacada sensacional Assim, em vez do cara Ir lá Contratar um ator Ou a própria galera Da banda Botar só a sua cara Vocês Deram oportunidade De pessoas Não, é que eles Deram oportunidade De a gente De deixar a música Mais representativa Mais representativa Não, mas eu digo A sacada De usar eles Assim, de dar oportunidade Na verdade Eles Eles amam a banda Também Porque a gente Morava exatamente No Anhangabaú, né E, enfim Essa amizade Fez com que eu Pedisse pra eles E eles aceitaram na hora Eles não conheciam a música E eu fazia um rap Tipo Onde estou Sabe? Sim É assim É assim, porque Não vai aparecer eles cantando Vai aparecer a dicção Sim Não, mas eu uso até Porque ela tem uma interpretação É quase um rap a música Ela tem aquela coisa Tem uma cadência Tem uma cadência Então foi fácil pra eles E foi massa Porque era uma época Que estavam todos ali Hoje em dia Infelizmente Tem uns que a gente Nem sabe Cadê, sabe É que são todos A gente Por tocar na rua, né Cara, a gente acaba Fazendo muito amigo Que é morador de rua E São Paulo É um lugar que as pessoas Vão em busca do sonho E nem todo mundo consegue Então Muitas pessoas acham Que quem mora na rua É porque é bebum Ou porque é drogado E não é Passa longe da verdade Tem muitas famílias Tem muitas pessoas esclarecidas Tem muitas pessoas Que te ensinam muito Que te Que te Te tem algo bonito Assim Às vezes a gente Reclama tanto da vida Eu vejo aqui A qualidade de vida Aqui em Nova Prata Ou na região Assim É uma qualidade de vida Muito boa E às vezes as pessoas Reclamam do que Não tem que reclamar Assim Sabendo que tem Gente no mesmo país Que não tem condições De ter um teto Pra morar E tu vê essas pessoas Doando energia Doando coração Sabe Em troca de uma música Que a gente faz Sabe Às vezes tu tá tocando Bah, vai morador de rua E põe umas moedinhas Sabe O cara que tem tão pouco Ele vai lá E sabe Porque A gente tá fazendo um bem Pra ele Talvez ele se enxergue Um pouco em vocês Tipo Eles estão aqui Tentando o sonho deles Assim como talvez Eu tenha tentado o meu E faltou alguém Me dar uma moeda Ou estender a mão Pra mim É verdade E é isso É de tu olhar no olho Porque São Paulo É muito Tem aquela coisa É E cada um meio por si Não que todo mundo Seja por si Não é uma verdade Mas aquela coisa Da correria da cidade Às vezes essas pessoas Ficam invisíveis Então às vezes Tu só dá um olhar No olho Da pessoa que tá ali Em situação difícil Ou até ouvir A história dela Então tu já tá dando Um pouco de dignidade Porque a gente não tem Como mudar uma cidade Que tem vinte e tantos Mil moradores de rua O que tem de habitantes Em Nova Prata Tem de morador de rua Em São Paulo Então é uma realidade Muito triste E tu poder botar Um pouco de alegria Por um momento do dia É um negócio Que deixa a gente Bem feliz assim E eu acho que Por isso O clipe Que foi o Matheus Que filmou O clipe foi o Matheus Que filmou Editou e tal Ele Eu acho que ele é Muito verdadeiro E a gente vai ter Orgulho dele pra sempre Porque são pessoas ali De verdade Que a gente conhece Que são nossos amigos Ou conhecidos E que a gente troca ideia E que por circunstâncias Desse mundo injusto Eles acabaram Indo pra rua Vamos botar o ratão Na conversa? Vamos Tá na hora né cara O Batera Sempre é o cara Que fica lá atrás Esquecido Eu sei como é que é isso Eu sei como é que é isso Valeu Mas então Como é que foi essa história? Vários Bateras Foram passando Me lembro que até Uma menina Tocou na banda Oitavo Babalu Oitavo Nem eu sabia dessa E os caras em São Paulo Onde tem a convergência De todo o Brasil E até de gente de fora Os caras foram pegar Um cara da Serra da Lucha Não, não, não Sabe o que é isso Que tem que combinar As piadas velho Os bateristas lá velho A gente já A gente tocou com um monte Fez teste E tal Tava fazendo som Cara Os caras são assim Tocam com 85 bandas Sacou? Não dá Os bateristas são assim Tocam com todo mundo Não tem um cara assim Que pá Vai Vestir a camiseta Eu me lembro que eu vi um vídeo Do Ratão Inclusive era pra tu falar Eu não quis intrometer Vai Continua Eu vi um vídeo do Ratão Tocando na frente do show Do Do Sabá Do Shakira Sabá Da Shakira E Tocando bateria Pô que massa Meio de ladinho assim Aí eu fui no perfil dele e tal O Chico já tinha falado com ele Um tempo atrás E daí cara O cara pegou um bus E foi pra lá Fazer um teste Assim sem garantia nenhuma Não E outra O Ratão O Ratão A gente encontrou ele No Cara é louco Entendeu? Nós só Quando a gente tocou no Paraí No festival do Paraí O Ratão tava tocando Com a Espora elétrica Mas só deu certo Porque ele morou em Nova Prata Eu acho que a água da Corsan É Nova Prata As águas termais 2008 Passei por aqui E aí deu Virou a chave Mas então Eu tava em Passo Fundo Eu sou natural Davi Canabarro E já tava em Passo Fundo Desde que eu saí daqui Do Nova Prata Em 2008 Então quase 10 anos Em Passo Fundo E como o Matheus falou Realmente Eu fazia gig E com Deus e o Mundo Tocou aqui no Arnaldo Com o especial De Enes de Opa É isso Com o dos Mutantes Também Mutantes Enfim Sempre trampava Fazia alguma coisa Como eu não toco melódico Então eu acabava fazendo Algumas músicas Com alguns amigos E tal Mas isso sempre ficou faltando Não era Não era com muita frequência Então o trampo do cara Era mais fazer cover Fazer bar Enfim Fazer girar Nesse sentido Aí chegou uma hora Que eu já tava Saturado Ou eu vou ficar nisso E daqui 20 anos Eu ainda vou tá fazendo isso Ou eu vou ter que dar uma Uma girada E eu botei Isso foi em novembro De 2016 E em 2017 Em março Eu ia fazer 30 anos E eu botei como um marco Botei na cabeça Até os 30 Eu vou ter que dar um jeito Vou ter que dar um jeito E eu tava trabalhando Tinha carteira assinada Tudo E as coisas começaram Acho que o lance de Botar energia É apavorante a história Porque daí eu comecei A fazer amizades No Facebook Com galera Que eu via que era de São Paulo Não sabia nem quem era Via que tava com a guitarra No peito E o tuf Mandava o convite E daí mandava sempre O mesmo texto Eu sou batera Moro no sul Quero ir pra São Paulo Se souber de alguma coisa Eu tiver precisando Toca o rock'n'roll É, toca o rock'n'roll O mesmo textinho Eu mandava pra todo mundo Até mandei Acho que pro Chico também Visualizou naquela Na época não tava precisando Porque depois quando Te ignorei, né? Não, conversou ali Mas realmente não tava precisando E assim foi Pra encurtar um pouco Então Não, não Vai lá que nós falamos Não precisa encurtar Em março Aí um amigo da banda Um desses de São Paulo Me mandou a mensagem Só Tem uns amigos aqui Que tão sem batera Que era a época Que o último batera deles Saiu E eles estavam sem batera Aí eu De novo Eu não tinha batera no Facebook Tinha o Chico Eu mandei mensagem O Chico até Deu pra ver na resposta Que ele ficou apavorado Sim Porque tipo Pô, tu vai Vindo do Rio Grande do Sul Pra cá Pra fazer um ensaio Não tem como ter garantido nada É Eu lembro que ele disse Ó, não tem Não Não tamo garantindo nada Se tu quiser vir aí Fazer um som e tal Tipo, deixou bem claro E eu não tava exigindo nada Digo, não É só o que eu quero E fazer um som E eu volto Depois vocês me digam Qualquer coisa Aí eu Dito e feito Peguei Subi A coincidência Que foi um dia depois Eu fazer os 30 Eu fiz os 30 No dia seguinte Eu peguei o busão E subi E aí cheguei lá Fiz um Fizemos dois ensaios Na quarta e na quinta Até eu já ia voltar Na quinta-feira Arrumei uma carona Consegui ficar um dia a mais Então eu consegui fazer dois ensaios Porque a gente ia fazer um só E foi bom Porque esse segundo ensaio Foi o que deu a liga Porque o primeiro Eu tava um pouco Naquelas Mas tava Era pra passar uns sons Do Conta Céu e o Fim E eu não conseguia ouvir direito No ônibus Tava meio que Só enganando a torcida Aí nas jams ali Eu Me soltei mais E acabou dando a liga E eu naquelas Querendo perguntar E aí E aí Vai rolar Não vai rolar E ninguém me falava nada Aí a gente terminou Esse segundo ensaio Lá no estúdio Lâmina Fomos tomar um café E os dois aqui se olhando E tal Às vezes até dava um espaço Pra eles Pra eles poderem conversar Sem que eu estivesse por perto Daí eu acho que o Chico Falou assim Ah, tu é batera da picanha Eu já Eu já Desci pro sul Como batera da picanha Só pra arrumar as coisas Eu tinha umas gig Aqui ainda pra fazer Até metade de abril Então desci, fiz as gig Devolvi a casa Que eu tava alugado Pra imobiliária Dei um monte de coisa Que eu tinha na casa Vendi Fiz um Um tirão lá Dos móveis E disco E coisa lá Disco não Os discos eu levei Inclusive eu acompanho As tuas resenhas de disco É Um especialista Eu levei Os guris se apavoraram Eles foram com os carrinhos Lá me buscar na rodoviária Tava abarrotado de disco Eu levei minhas roupas Meus instrumentos E meus discos Mas mesmo assim Deu Deu uns volume E daí pra frente Foi Só foi Aí fiquei no prédio Do Lâmina Lá Onde o Matheus Já não morava Mas também morou lá O Chico ainda Tava morando lá E fiquei ali Uns dois meses Depois me mudei Enfim Da gente começou A trabalhar Os sons mesmo Do Conto Algumas coisas Do Velho Bar A gente toca dos três discos Toca do primeiro também Uma música E foi Duas E foi Do primeiro uma Estou chegando A gente tava fazendo Ah é É Duas Segundo o Bibi Ninguém consegue tocar Essa música Que nem ele Aí a gente começou A trabalhar E desde então Vai fazer dois anos Agora em março Essas canções Elas foram Não melhorando Por mim Elas foram melhorando No nosso entrosamento Sim Foi pegando mais Mais swing Uma cola E aí tu não era Tu não era mais um Batera que vinha Pra segurar o groove De uma música Que tava pronta Tu era um Um terceiro elemento Que já contribuía Com a tua pegada Com a Né Isso eu sei Tocando em banda A diferença que é Tu entrar numa banda E tu ser um acompanhante Tu vai ali Pra tapar um buraco E tu entrar E vestir a camiseta E tu começar A contribuir com a música É porque o trio Ele é uma coisa Né Se o trio Aproveita todo mundo Ali né Então todo mundo Tem um E eu conversando Com outros amigos Nossos e músicos Também Eu acho que Ali fechou O som ideal Da picanha A picanha Funciona muito melhor Em trio Com uma guitarra O baixo E a batera Porque aparece mais As coisas E pro tipo de sonoridade Da picanha Por exemplo Na época do Velho e o Bar Era muito legal Nós tocavamos com duas guitarras O Matheus Às vezes fazia gaita de boca Fazia um monte de coisa Era um som Só que não tinha espaço Sim Sabe Era um som denso Mas os elementos Que estavam ali dentro Tinha um pouco espaço Pra respirar E com o trio Parece que cresceu o som Diminuiu o número De integrantes E cresceu o som Né Principalmente A guitarra do Chico Que é Que é a cara da picanha Na minha visão Né Assim digamos A instrumental Apareceu muito mais Ah mas eu melhorei também Né Sem uma base Né Isso da rua é legal Cara Porque a rua Tu fica cinco Seis horas tocando Então tu Tu tá praticando ali Né A gente testa O cara cresce Como instrumentista Acaba que a gente Saia na rua O Matheus já era O Matheus já tocava bem Desde a época de Porto Alegre Assumiu baixo também Eu acho que tem uma Personalidade forte Na Do O groove O Conta Céu e o Fim Ele gravou a batera Ah vocês gravaram em dois Não foi o disco todo O disco foi o Matheus Gravou a bateria Foi uma época Que não tinha mais nada Assim ó Era só nós dois Desilusão total Mas era Mas foi importante agora Que vocês estão Não foi um disco de resistência Né cara Porque além de a gente ter gravado Por nós e tal A gente ainda abriu Um financiamento coletivo A gente pagou gravação Com a venda do Velho Bar Nas ruas Abriu um financiamento coletivo E a galera Com esse público das ruas Contribuiu A gente passou da meta E conseguimos produzir Foi uma coisa de não parar Entendeu Uma coisa de Tá Essas músicas Pô tem A gente tem que botar No caderno Né A gente tem que botar No E é legal Um capítulo bacana Passar por isso Né É um marco Na verdade A gente vê como um marco Assim de Sabe É um renascimento Assim da Da chama Sabe A gente tá vendo Não tá Beleza Agora a gente pode Trabalhar em cima disso A gente pode vender Esse disco É uma moeda de troca Sim Além da divulgação Nas ruas A gente tem um disco Tem um produto novo Mais novo Sim Isso Vamos falar agora Da cereja do bolo Né Rock in Rio E turnês na Europa Como é que foi Como é que foi Essas experiências Os dois de tocar na rua O Rock in Rio Foi que estavam Tavam Fazendo Uma 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 sondagem É uma triagem De artistas de rua Era do Itaú Era do Itaú Com o programa do Hulk Lá E aí Fomos Escolhidos nós A Bárbara Bivolt Que é uma rapper Bem massa E o Jonathan Bastos Que é um menino Que ele nasceu sem Essa parte dos braços Ele toca com os pés É um Impressionante É impressionante Eu acompanhei os programas São duas pessoas incríveis A gente criou uma amizade Legal com eles E aí nos chamaram Para tocar Para ir no programa É porque não era Para tocar na Rock in Rio Era para ir no programa Do Hulk lá E aí a gente foi E anunciaram Que a gente ia tocar No Rock in Rio Foi legal Foi uma experiência Que sempre que tu Vai num festival Desse grande porte Sempre é legal Ainda mais tocar Foi uma experiência massa Fomos super bem tratados A única coisa que a gente reclama É que eles não liberaram as imagens A gente está louco Até hoje todo mundo Tem um videozinho De um minuto A gente todo mundo queria ver Eu acho que tem alguma coisa De bastidores Que saiu de vocês Tem umas imagens de palco Nossa nós já mandamos seis Galera por favor Deem as imagens para nós Por favor Mas eles não dão para ninguém As imagens Acho que não Porque o Jonathan Não botou nem a Bárbara Eu não sei qual é que é a pira Eles ficaram um dia todo Com nós Filmaram nós tudo Eles pegaram nós Desde a saída Lá do Lâmina Descendo o elevador Com os carrinhos Tudo Entrando no metrô Fazendo os takes ali Entrando Saindo do metrô Eu acho que apareceu Alguma coisa no próprio programa Do Hulk Depois Só Tipo assim Passou Nós estava Num viaduto Isso Mas aí teve Muito mais coisas E esse aí foi Num outro dia Teve um dia Que eles acompanharam Até a Paulista Aí fizeram um take Na Paulista Fizeram um take No metrô No prédio Carregando as coisas Montando Isso aí Não passou nada Um segundo Não tem Isso aí Tinha que no mínimo Liberar as imagens Para vocês Poder usar Mas fora isso Foi legal Vou tocar no Rock in Rio Então entra para o currículo Da banda É legal demais E a Europa Foi o Stan O Stan Macabeu Que é um francês Também na rua Stan Macabeu Muito legal Macabeu lá Macabeu Zeppelin Rock Bar Possui um estilo próprio Onde o elemento principal É o Rock in Roll O bar oferece bebidas de qualidade Shoppe artesanal E drinks especiais Além das deliciosas E tradicionais pizzas do Bep Muito mais que um lugar Para sentar e beber O Zeppelin Rock Bar É um espaço para o seu happy hour Com a família e amigos Todas as sextas Com música ao vivo Zeppelin Rock Bar Soal em Veranópolis É, a gente estava O Stan é um francês Que veio Na real ele nasceu Os pais franceses Trabalhavam ele Nasceu no Brasil E depois foi novinho Para a França E ele estava visitando o Brasil E nos viu na Paulista Umas duas vezes Comprou o disco E mandou uma mensagem Eu queria falar com vocês E aí a gente se encontrou Tomar um café E ele disse Ó, quero levar vocês Para fazer o que vocês fazem aqui E fazer lá na Europa E foi assim A gente não conhecia muito ele direito Confiou nele Ele confiou na gente E a gente foi Uma semana antes dele ir Um negócio assim Muito em cima Muito em cima Ele já estava com data para voltar E ele viu nós Veio nos dois ensaios Pegou a gravação do show livre Também Do programa do Do Clemente Do Clemente E Enfim Foi assim Bem boa aquela gravação Muito rápido É legal a galera Ver essa gravação Porque ficou uma qualidade Bem boa É o show livre É um espaço bem massa O programa do Clemente lá Eu achei que ficou bem legal Show livre É Eu achei bacana Um espaço bem bacana Aí a gente foi E foi bem massa Era outono e inverno Então bem frio Então a gente não conseguiu Tocar muito na rua A gente tocava metrô Nos ônibus E show em pub Casa de show E tal E foi bem legal Cara Foi bem massa Tanto é que A gente já marcou A segunda Que foi agora em junho Que daí a gente conseguiu Ir no verão Começo do verão Então aquela época De Copa do Mundo A gente pegou A Copa do Mundo lá Infelizmente a gente não viu O Brasil perder da Bélgica Na Bélgica A gente estava na França Mas teria sido legal É uma brincadeira galera É verdade Eu trouxe conta mesmo Mas foi muito massa Porque daí a gente Tem um negócio Que se chama Fete de la Musique Que é um dia Em quase todos os países Da Europa Que é permitido Se apresentar Na rua Em qualquer lugar Então a gente fez O Fete de la Musique Em Lyon E fez também Fez na Bélgica Em Isel A gente fez Alguns dias ali Não é um dia Porque a gente fez Em Jex Em Jex Em Bruxelas Em Bruxelas Nós tocamos na praça Mas enfim A gente conseguiu Fazer festivais Tocar na rua Tocar em pub Em casa de show A primeira vez Foi tipo Vamos ver qual é que é Então a gente tinha Que pegar os equipamentos Dos lugares Pegar emprestado Essa segunda vez O Stan A gente fez Um negócio mais profício Então ele comprou Lá um cubo de guitarra Um cubo de baixo Tinha um PA E um gerador Então a gente Ele alugou um carro Então a gente Tinha tudo Não precisava De lugar nenhum Até pra tocar na rua A gente tinha equipamento Então a primeira vez A gente fez Treze shows Treze Tinha sete marcados E acabou fazendo Treze Essa vez Na segunda Tinha treze Marcados E fez dezoito Dezoito em vinte e quatro dias Foi assim ó Cinco mil quilômetros Foi tipo Loucura Assim Muito show Em vinte e quatro dias Dezoito shows Daí a gente tocou França Bélgica Alemanha E Holanda A outra vez A gente não tinha Tocado na Bélgica E então O nosso disco Também A primeira vez Que a gente foi O Stan Mandou produzir O vinil Do Conta Do Conta Sérgio Fim Então a gente tem Porque lá na Europa Tem muito o hábito Não é só o ratão A galera gosta muito Do vinil lá Então A gente vendeu muito O vinil lá Tem mais de trinta lojas Na Europa O nosso vinil De E não é o cara Deixa aí se vendeu Eu te pago Não Os caras escutavam Bom, é bom Compravam E botavam pra vender Não era consignado Já compravam Então E porque a música brasileira É muito valorizada lá fora Tu já tocou lá Isso que eu queria perguntar Pra vocês Como é que tá Pra artistas brasileiros A aceitação O que eles conhecem De música brasileira Como é que eles consumem O Neto Pascual Cara, 60% das lojas de vinil Tem sessão de música brasileira De Mutantes O Ratão viu É, tem Tem, tem bastante Mas eles ouvem a parte antiga Ou eles ouvem coisas atuais também Atuais Não, tem atual também Tu encontra Eu vi disco do Criolo Por exemplo Sabe Aí eu vi disco Os Novos Baianos Arthur Verocay Hermeto O Gil Deodato Deodato Então tem O Estadano Foi o Deodato Deodato foi É lá no A música brasileira de qualidade Ela é consumida lá Não pra porcaria Aí no meio ali Tu acha um do Picanha Que beleza, né? É, uma sessãozinha ali Não tem escarço Cara, e o lance de ser Um roqueiro Estilo anos 70 Fazer um som anos 70 Valvulado Pegada de rock and roll Em 2018 Como é que é isso? É legal demais Porque tu Cara, tu tá tocando ali Tem Pô, velho Até que eu me mudei agora Aí eu tô no metrô ali Chegando em casa Assim, três velhinhos Assim, 70, 60 Quase 70 anos Ô, Picanha Os três velhinhos Fã da banda Que vão lá Porque tu pega essa galera Que ouviu o tipo de som Que a gente faz Na época deles E tu pega a gurizada nova Pega a galera Que ouviu Elvis Presley Na época do Elvis Eles estão com 70 E poucos anos hoje, né? É, mano Que ouviu Beatles Ouviu Stories O que a gente escutou Essa parada Então tu pega essa galera E tu pega a galera nova também Então é legal fazer o som Que a gente faz hoje Porque tu não tá pegando Só a gurizada nova Tu pega os pais da gurizada Vai mãe e filha Pai e filha Pai e filho É tipo como se a gente fosse Uma banda antiga, né? Tipo o cara vai ver Stones Vai o vô O pai e o filho Ver os Stones, né? A gente é por isso Sem ter o cara O mais legal é que é natural Não é uma... Ninguém tá forçando Fazer algo, entendeu? Não tem Eu acho que é Um pouco das influências Que cada um tem Mas enfim Tocar o que gosta Tá transparente Toca o que gosta Tá muito... É muito bom Prazeroso Fazer É um som verdadeiro, né? É isso É um som verdadeiro Entendeu? Então tipo Ninguém tá buscando nada Copiar nada Tá fazendo ao natural Do nosso jeito Do jeito que a gente acha Que tá massa pra nós Certo Que é aquela coisa, né cara? Por que a gente tocava Dava certo? Porque a gente tem As mesmas influências, né? A gente escutou Na formação musical nossa As mesmas bandas, né? Aqui o Rio Grande do Sul Ele é muito forte Esse rock antigo, né? Aqui na Serra Principalmente Muito forte, né? Muito forte Então Pô, tu escuta isso aí Desde de infância Então é normal Tu ter essa Essa pegada, sabe? Que nem que a gente Tava com dificuldade De achar baterista em São Paulo Porque lá em São Paulo A galera já é do extremo Então o cara vai do punk rock Ou ele vai pro metal Ou Ele não escuta muito Rock clássico São Paulo o cara Não tem muito tempo Pra ficar escutando Uma música de 15 minutos O Thick as a Break, por exemplo Sim O cara tem que 42 É, o cara tem que Agilizar ali O cara vai levar um mês Pra ouvir Thick as a Break Ou parado no trânsito Ele escuta duas vezes É, também tem isso Então essa influência É que acho que funciona Ela funciona bem Na nossa banda Como é que é o nome Do brother aqui? É o Bruno Bruno Eu gostaria que tu falasse Qual é que é a tua percepção Desses três Essa gauchada Roqueira Lá em São Paulo O que eles tem de diferente Que cativa as pessoas Que aproxima a galera Que Tem alguma coisa diferente? Ah Várias coisas Eu particularmente Conheci eles na Paulista E aí vi ali uns caras Todos estilosos Mandando uma sonzeira Rock and roll mesmo Então isso já de primeira Já chama bastante atenção O estilo Te remete um pouco Ali A Épocas passadas E a sonzeira mesmo É um rock and roll autêntico Eles tem bastante influência Do rock mais clássico Como estávamos falando Mas é um som totalmente autêntico Eles se divertem muito Eles conseguem divertir também As pessoas Então sempre tem piada rolando Sim Ao longo dos shows Então Acaba sendo natural Que as pessoas se amontoem ali Então se você for Um dia dar uma volta na Paulista No domingo Ou no feriado Você vai ver que Tem sempre muita gente Assistindo o show dos caras Porque É É uma mistura de coisas O estilo É o som É É uma coisa boa E está todo mundo ali Indo de graça Então Se elas estão ali É porque Realmente gostam E gostam bastante É isso aí Não É legal mesmo A gente consegue ver pelos vídeos Da Picanha Até convido o pessoal A entrar no canal da Picanha E assistir os vídeos Tem lá Tem documentários Das turnês antigas Tem vídeos deles tocando na rua Tem os Canal de Spotify Várias Inclusive tem um disco ao vivo Novo Nos streamings Spotify, Deezer, iTunes Já está disponível Já está disponível É o vivo número 4 Na verdade Depois a gente vai botar os primeiros É isso aí Tem que assistir Porque tem muita coisa legal Muita coisa do que a gente falou Aqui está registrada nos vídeos É muito bacana mesmo Então eu também acho que seria bacana Vocês falarem Daqui a pouco Dar um Para o pessoal que está assistindo Principalmente o público novo Músicos Galera que está tocando instrumento Deixar um recado Vale a pena Ter uma banda de rock hoje Vale a pena viver da música Vale a pena Abrir mão de uma profissão Uma profissão que não seja artística Para entrar nesse sonho E se jogar no mundo Porque a gente precisa Onde tem falta de coisa Onde vale a pena Recomeçar as coisas Sabe Se unir de novo Porque é muito fácil As pessoas Partirem para uma coisa Que já é conhecida Do que partir Para uma coisa Que é desconhecida Ou já foi esquecida Sabe Então Ainda mais no rock and roll Assim Anos 70 Que a gente faz Ou qualquer estilo de música Que não está conseguindo espaço A gente tem que se unir A gente não pode parar Então o trabalho Ele é contínuo Sabe E tudo Que a coisa Que vai vir Para te impedir Na verdade É para tu crescer Então a gente não pode Desistir disso aqui Sabe Da região Aqui Do estado Do país Sabe As bandas Tem que circular Tem que se falar Sabe E é isso Vale muito a pena Assim cara É vale sim Com certeza A música Eu acho que A grande questão Da música Que deixa a pessoa feliz Independente do estilo musical Que ela faça Porque não existe O melhor ou pior Não existe O rock é melhor Do que bossa nova Ou bossa nova É melhor que erudito Não existe nada disso Ou o sertanejo É melhor ou pior Não tem Eu acho que a grande questão É fazer O que tu faz Com o coração Essa é a grande questão Se o cara Se o babalu Vai dar aula Ele vai dar aula com o coração Porque ele quer O melhor do aluno Se tu vai tocar Num instrumento Tu vai tocar Porque te deixa feliz Não porque tu quer Ser famoso Ou porque tu quer Ganhar uma gatinha Ou um gatinho Independente Mas fazer Porque a música Ela é bonita Não só como profissão Como tu tocar Com os amigos Que é coisa mais legal Do que o churrasco Que a gente fazia um som E todo mundo cantava Então eu acho que A gente É muito bom ter computador A tecnologia Ela é incrível Mas eu acho que A música O momento de tu Aprender qualquer instrumento Que seja Ele faz bem pra alma Faz bem pra gente Faz a gente conhecer pessoas Que de outra forma A gente não conheceria Faz a gente Faz vocês tocarem no Rock in Rio Faz vocês irem pra Europa Mas mesmo que a gente Não tivesse Porque isso A gente É uma exceção Porque não é fácil Não é nem um pouco fácil Pode acontecer isso Mas não necessariamente Precisa acontecer isso Pra pessoa ser feliz Assim como a gente Não precisa estourar Nacionalmente Pra ser feliz Com o que a gente faz Não precisa ter uma banda Pra tocar Pensando em ir pra lá Foi uma consequência Sim Eu acho que Como os guris falaram Se tu tá Tu sabe o que é melhor pra ti Tu sabe o que tu gosta De fazer O que te faz sorrir Se tu levantar de manhã E tu vai fazer algo Sorrindo Tipo aquilo lá Te faz bem Se esse algo é tocar Então que seja tocando Se tu quer pintar Que seja pintando Se tu quer atuar Que seja atuando Enfim Nada melhor que o cara mesmo Descobrir Claro que não é fácil Às vezes tu fica na dúvida Chega uma hora Que tá no encruzilhado Será que eu Algo mais certeiro Ou eu vou arriscar E vou sorrir mais Ou vou ser triste com o dinheiro Aí tu escolhe o que tu quer Mas eu acho que Se tu tiver satisfação Estiver feliz É consequência Tu já ganha na satisfação O dinheiro é bobagem É papel O dinheiro se dá um jeito de ganhar De alguma forma É um jeito Galera Vocês teriam mais alguma consideração Gostaria de deixar algum recado Falar alguma coisa Eu acho que é esse aí mesmo Esse último Se a galera que tá assistindo até o fim Provavelmente alguém Que a galera que curte a banda Ou que toca um instrumento Que saiba que aqui É um celeiro de Eu tenho muito orgulho De falar que eu vim daqui Porque eu sei que aqui Tem muitos músicos bons Até uma galera nova Que eu nem conheço Mas de pessoas Que me influenciaram Pra Ah só um adendo Quem quiser saber Por que de Picanha em Chernobyl Pede pro João Vitor Sotili Porque ele fica amaguado Que foi ele que deu o nome da banda Que eu não cito nas entrevistas Então perguntem pro Bibi O João Vitor Sotili Procurador federal Procurador federal Foi ele que deu o nome Então peçam pra ele Não me enchem mais o saco A culpa é dele Mas enfim Aqui é um lugar que Eu comecei a tocar guitarra Por causa do Gevago Por causa dos guris Que tinham banda Então me influenciou muito Então que nem o Ratão disse O Matheus falou também Sigam o coração Se juntem Não se isolem Respeitem os outros A gente tá num momento Em que muita coisa Tá sendo questionada Eu acho que Eu acho que O fato de tu ser artista De tu ser músico É tu poder conviver Com todas as classes sociais Com pessoas de todos os credos De todas as orientações sexuais De todas as cores De todos os lugares E o que vale É o que a gente é por dentro E não por fora Então a pessoa que lida com a arte Ela perde muito dos preconceitos Que a sociedade Infelizmente ainda tem E eu sei que tem também aqui Então a gente só consegue Fazer o que a gente faz E a gente é abençoado Com o que a gente faz E a gente tem o papel De falar essas coisas Da gente se ajudar E não ser preconceituoso Eu acho que Nova Prata É uma cidade tão legal E quanto mais colorida ela for Mais bonita ela é Porque se a gente vai pra Europa E acha que lá é bonito Lá é bonito É Aqui também é Aqui tem muita coisa legal Assim como tem nos Estados Unidos Como tem na África Como tem em qualquer lugar Então vamos tentar viver Numa sociedade mais humana E vamos respeitar as diferenças Vamos respeitar E vamos entender a nossa história Porque eu acho que assim Não adianta tu ser um bom músico E sabe E tu só pensar em si Tu tem que pensar Numa sociedade mais legal E agir como tal Agir como uma pessoa legal E eu acho que aí Muitas portas se abrem E a gente perde Muito o preconceito Que a gente tem E a gente acaba Tendo muito mais felicidade na vida Eu queria deixar esse recado Pra galera Então Então ficamos por aqui Com o Rock Talk Show Da Conecta Mais O programa do Kid Lá agradeço A oportunidade de poder Dessa vez participar Como entrevistador E participante um pouco Do programa junto Um grande prazer Estar ao lado dessa galera Aqui Meus brothers Tudo nosso E fica aqui o registro Um convite pra todo mundo Curtir a picanha E vamos lá Rock and Roll Dá-lhe babaloo A de um net telecom Soluções em internet Banda larga Banda larga de altíssima velocidade Ampla rede de fibra ótica Com comunicação 100% digital Soluções em telefonia fixa Para sua empresa ou residência Redução de custos e serviços Que atendem a necessidade De todos os clientes Soluções em data center Segurança e infraestrutura física Para hospedagem de sites E equipamentos de TI Adiunet Telecom 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 Obrigado.